e aí 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 e agora só a maneta né vou ter que trocar e não tem mais freio só vai até ali ó e não tem força para puxar tá arrebentado aqui ó ó quebrou é uma parte dianteira sem freio é bom ver como é que troca agora lá e aí E aí e essa peça aqui ó E aí não tem se nem é difícil de trocar também né vamos ver quanto custa vamos ver como é que funciona E aí E aí E aí